O presidente consolidou um pato extremamente importante, é uma agenda que ele construiu com o Senado tem uma grande afinidade com as expectativas e as necessidades do Brasil nesse momento e também com a direção que o governo vinha apontando para lidarmos com a realidade da nossa economia, da transformação que a nossa economia precisa. Então ali há pontos muito importantes que, às vezes de maneira mais direta, às vezes de maneira mais indireta, vão afetar a vida e os empregos e o trabalho e o crescimento da economia, de maneira que, eu acho que assim, na velocidade que elas forem tratadas. Então são medidas que eu acho que transformam profundamente certos aspectos da situação do Brasil que atrapalham os investimentos. E tudo que for convergente será pautado, sobretudo que já está pronto para votação na ordem do dia. Reoneração que está trancando a pauta. Nós vamos discuti-la amanhã. Se não votarmos a reoneração amanhã, nós vamos votá-la com certeza na terça-feira. ICMS? A reforma do ICMS. Nós já votamos a convalidação que está tramitando na Câmara dos Deputados. E vamos votar tudo o que for necessário com relação à convergência das alíquotas, de modo a dar esse passo que é importante para reaquecermos a economia nacional. Tudo o que for convergente será pautado, mas nós vamos dar continuidade às conversas, recolher as propostas dos senadores e das senadoras, tentar incluir a Câmara dos Deputados, porque muitas dessas propostas, elas estão tramitando na Câmara dos Deputados. E para que nós preservemos o interesse nacional, é fundamental que o Legislativo esteja participando como um todo dessa discussão. Melhorou a relação política do Senado com o governo, presidente? Nós falamos sobre isso. Não é a aproximação, é a defesa do interesse nacional. É isso que precisa ser garantido nesse momento. Se o Brasil perder, todos perderemos. O principal desafio dessa agenda é reverter a expectativa da redução do grau de investimento. Eu acho que esse é o principal objetivo de todos nós. O Brasil todo o governo foi menor. Música O Brasil todo o governo teve cinco anos.